Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a cardiogênese, a formação do nosso coração. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante limitarmos temporalmente os principais eventos relacionados com a formação do coração. Com os 17 dias, é notado o aparecimento das primeiras células cardíacas na região do mesoderma intraembrionário lateral. Essas células vão aparecer e em seguida vão formar um tubo em forma de U. Esse tubo vai estar à frente do sistema circulatório em formação. Posteriormente, nós vamos ter a fusão desses dois tubos que vão formar essa alça em forma de ferradura em um tubo único. É o processo que a gente chama de fusão de tubos endocárdicos. Aos 22, 23 dias, alguns bebês até com 21 dias, nós temos o início dos batimentos cardíacos. Posteriormente, esses tubos fusionados vão se dobrar dentro da região da cavidade tricárdica, na origem do que a gente chama de alça cardíaca. E aí, aos 27 dias, quase no final do primeiro mês de gestação, nós vamos ter o início da separação do coração, da septação do coração, suas quatro câmeras componentes. Essa septação vai terminar aos 37 dias. E, posteriormente, nós teremos os processos de formação das válvulas e demais diferenciações do coração ao longo do tempo. Temos aqui, então, uma imagem que mostra as primeiras células sanguíneas a partir das ilhotas de Wolf e Pander, que vão estar presentes aqui no entorno do mesoderma intraembrionário lateral visceral. Esse mesoderma intraembrionário lateral visceral, na região anterior do embrião, vai formar uma estrutura em forma de ferradura. Aquela estrutura denominada área cardiogênica ou zona cardiogênica. É nessa região que vai desenvolver o coração. Nas proximidades dela, com posicionamento posterior, entre a zona cardiogênica e a placa pré-cordal, vai surgir uma cavidade. Essa cavidade é a cavidade pericárdica primitiva, que vai ser importante para a formação do coração e delimitação do espaço que esse tubo tem para se dobrar no futuro. Então, à medida que ocorre o dobramento, a área cardiogênica vai sair de um posicionamento anterior para um posicionamento ventral. Junto com ela, junto com essa movimentação, vai ocorrer uma alteração na posição das estruturas, conforme nós vamos ver e seguir. Então, agora, essa era a imagem anterior do embrião com 18 dias, no início do dobramento antero-ventral. Quando ocorre esse dobramento, já com 21 dias, 3 dias após, nós temos uma disposição dessa cavidade pericárdica agora na região mais ventral do embrião. Tanto ela vai se deslocar, à medida que você tem o dobramento, ela se desloca no posicionamento ventral que vai, ao longo do tempo, embarcar todo esse tubo e vai sofrer um processo de fusão, conforme nós vamos ver posteriormente. Logo a seguir, nós vamos ter, então, a fusão dos dois tubos aqui indicados por essas duas estruturas aqui vermelhas. Temos agora um embrião com 25 dias. Esse embrião está com uma visão externa para que possamos compreender a magnitude da cavidade cardíaca em desenvolvimento nesse momento. O coração vai ocupar grande parte da região ventral do embrião e, juntamente com a região hepática, vai formar uma região muito conspicua aqui, nessa região ventral do embrião. Temos aqui, então, um embrião com 25 dias, com 3,5 milímetros de comprimento, cabeça, cauda e cerca de 20 pares de somitos aqui indicados. A região da cobertura da cavidade amniótica foi retirada para facilitar a observação desse embrião que, no momento, já está totalmente no interior dessa cavidade. Temos aqui também a presença dos neuróporos posterior e anterior que vão se fechar até nos próximos dias.